Olá pessoal, tudo bem? Gente, uma colega da gente, né, uma inscrita, pediu pra me fazer essa flor Eu não achei nenhuma pintura, mas aí eu fiz essa daqui E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz Ó, eu peguei um tecido assim mesmo, branco Tá até aqui um pedaço, onde eu recortei ainda E aí... Deixa eu usar ele mais pra cá E aí eu fiz uma sombra usando preto Cinza lunar Eu usei preto, cinza lunar e verde glacial Ó, aqui pra essa... pro dente de leão amarelo A gente vai fazer tipo um oval assim, ó Mais ou menos isso aqui E aí vamos fazer a sombra Que eu vou fazendo essas cores E vou... Trabalhando a minha sombra Pro outro, eu vou fazer as... continuar com a sombra normalmente E aí eu vou trabalhar em cima dessa sombra Se vocês quiserem deixar um pontinho aqui, ó Mais ou menos uma bolinha Não pode estar deixando também E aí, pessoal, pro lado que... Que vai ficar a luz Vocês já definem isso Eu não fiz isso aqui, ó Você já coloca... A sombra, né Eu vou colocar a sombra nessa direção Então já maneira um pouco mais Fazer essa sombra aqui Ela mais clara um pouco Ó, eu tô aqui com o verde glacial Meu tecido não tá colando Não tá colado Aí tá fazendo isso Pronto, aqui é só pra me mostrar Mais ou menos pra vocês Vocês fazem... se for fazer... Colocar num porta-retrato É... coloca ele em cima Mede mais ou menos o tamanho E aí faz a sombra Onde for preciso, né Então a gente vai começar Pelo amarelo Ok, pessoal Acabei mexendo um pouquinho mais Nessa sombra Que eu quero ele mais compridinho, né Mais... A posição dele mais assim Mais oval, né E aí eu vou começar Pelo ocre ouro Usando a tinta ocre ouro Vocês Aqui eu já posso vir com o galhinho dele Porque ele vai ficar por baixo Vai ficar melhor de eu trabalhar Eu ia vir com as pétalas Mas aí eu vou trabalhar primeiro o galhinho Vou fazer com o verde oliva Peguei a tinta, ó Dos dois lados do pincel Só coloquei na tinta E aí eu vou puxar aqui o... Meu galhinho Aqui eu já posso definir o outro Se eu quiser também Só que aí como ele é mais seco A gente vai trabalhar aqui depois Com outras cores Ainda com o verde oliva Vou puxar aqui como se fossem as folhinhas Não preciso detalhar muito Porque a gente vai vir com a... Com as pétalas sobre ele Minha sombra acabou ficando bem escura Eu ia trabalhar aqui com o sépia Tô usando aqui o... Verde pistache E aí como a luz vem de cá Pode fazer... Vocês podem estar fazendo um lado mais Pro verde oliva Clareia o outro lado Com o verde pistache Quer iluminar mais um pouco? Coloca um pouquinho de marfim Já ficou mais... Legal, né? Essas folhinhas Eu quero escurecer elas um pouco Então eu vou usar O sépia Colocar algumas aqui Com um pouquinho de sépia Poderia até ter usado aqui Algumas pétalas com os pés por baixo Pra ficar lá atrás, né? Ó, agora com o amarelo ouro Não vou pegar a tinta só de um lado, ó Peguei ela Ela ficou dos dois lados do pincel Aqui a gente vai criar as pétalas Fazendo o formato da flor Ó, veja que ela tem um movimento Vocês podem fazer a do centro Sem arredondar, né? Isso aqui que tá no galhinho E vem com as outras Fazendo uma leve curvinha Ó, cantinho pra cima Aqui eu vou fazer algumas Só com um toquezinho Porque elas estão Na posição delas A gente só vê as pontinhas, né? Vou pegar um pouco do amarelo e limão Ó, agora com o marfim Desse lado Que é onde vai bater a luz, né? Aqui eu vou colocar Fazer como se fosse uma bolinha Com o marfim Ó Com o sépia Aqui é onde fica as sementinhas Se quiser puxar algumas assim também E aí se quiser jogar um pouquinho de vinho Joga um pouquinho E agora a gente trabalha com o marfim Ó, agora com o branco Pincel mais lixadinho A tinta só de um lado Eu vou tirar o excesso Vocês podem tirar no paninho Eu vou fazer aqui uns risquinhos, ó Uns fiozinhos Se vocês quiserem esperar secar Essa parte um pouco mais Pra não correr o risco de Acabar levando a tinta Só que se ele for pegar só aqui no começo Puxar um pouquinho do sépia Não tem problema E aí se vocês quiserem Primeiro fazer tipo um círculo Pra definir até onde vai Esses risquinhos Fica também mais fácil de trabalhar Porque ele é mais arredondadinho, né? Esse aqui E aí preenche bem, ó Com bastante risquinho O mais fininho possível Aqui a gente vai fazer assim Vai sempre tirando o excesso De um lado do pincel, né? Deixando a tinta só de um lado Pra ficar fininho Mamãe pintou Mamãe pintou Mamãe pintou E aí se vocês preferirem Pode estar usando o pincel zero Ó, aqui em alguns lugares Só precisa fazer umas batidinhas Não precisa definir muito E aí tenta acompanhar fazendo o círculo Como se fosse dentro de um círculo Já tô achando que esse ficou melhor Do que o do quadrinho, né? Que cada vez que a gente vai fazendo Vai melhorando mais É tudo questão de prática E aí comenta aí O que vocês achou Pra que a gente possa estar melhorando mais os vídeos Aqui é basicamente isso Eu tô sem trabalhar muito o centro Porque eu quero que ele seque mais um pouco Quanto mais paciência fizer esse fininho Vai ficar mais bonitinho Aqui é bom que ele seque mais o centro Pra não acabar misturando tinta e sujando a pintura Eu vou fazer aqui, ó Enquanto ele seca mais um pouco Aí eu vou fazer aqueles que ficam voando Eu poderia colocar pra cá Só que aí eu não fiz muita sombra pra cá Deixa eu ver se dá pra fazer um aqui Não, pai, mexe não Não, pai, mexe não E aí é assim, ó Faz uns risquinhos Vou fazer um aqui Só pra vocês verem Só que a gente vai voando Geralmente pra lá, né? E aí ele vai voando Ela faz um pra cá Outro pra cá Como se fosse um U, né? E aí puxa os fiozinhos E esse aqui um pouquinho arredondadinho Aí aqui a gente vai fazer a semente Só que quando eu fizer depois Vai cobrir A tinta aqui Aí eu vou fazer a semente Eu vou usar um pouquinho do Acho que pode ser um pouquinho de vinho Não, acho que vai ficar legal com sépia Vou colocar aqui um pouquinho de sépia Olha, como se ele fosse carregando a sementinha, né? Aqui poderia ser o mafim Deixa eu colocar um pouquinho de mafim Faz uns acabamentozinhos nas sementinhas Ó, eu tô aqui com o meu pincel zero Esse aqui eu consigo fazer mais fininho do que com pincel zero Preenche aqui mais um pouco E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Aí se precisar depois a gente retoca mais um pouquinho Ó, essa aqui tá sobre Tá na frente, né? Então a gente pode pegar Detalhar essas pétalas Pra deixar essa outra mais atrás um pouco Bom, é isso aí pessoal Um abraço Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E fica com Deus Tchau 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 Tchau